Olá, amores! Tudo bem com vocês, pessoal? Gente, hoje eu vim contar pra vocês tudo o que eu achei desse lançamento da Natura, né? Que é o Luna Radiante. Aprendi a falar o nome desse perfume porque eu sempre falava Radiance e não é Radiance, é Radiante. Eu gostei muito, gente, da apresentação desse perfume. O frasco é igual os outros da linha, né? Porém, tem esse degradê dourado aqui, ó, que eu achei um charme. Ele tem uma textura como se fosse fosco aqui, sabe? Bem bonito. E pra estar presenteando agora no Dia das Mães, é perfeito. Eu tenho certeza que a mãe que ganhar esse perfume aqui vai ficar muito feliz. O bom também é que está na promoção, né? Eu gosto muito da Natura também por causa disso. Eles lançam e já colocam na promoção pra gente, sempre pensando em nós, clientes. E eu amo isso da Natura. E também, gente, tem desconto do dia 6 do 5 ao dia 12 do 5 no Espaço JB Fernandes. Vou deixar o link aqui, ó, na descrição. Só vocês clicarem nessa setinha aqui, que já vai abrir a descrição do vídeo. Clica lá no que está em azul, que já vai direcionar vocês direto pra página. Coloca o cupom. Então, antes de finalizar as compras, vem 15 em letra maiúscula, que você vai ter 15% de desconto. E, além disso, frete grátis. Então, está perfeito demais. Opa, balancei vocês. Gente, esse perfume aqui, ele é considerado um chipre floral feminino. Ele tem notas de topo de laranja amarga, tangerina e pimenta rosa. Tem lírio do vale também, jasmin, paramela, patchouli, musgo e priprioca. Como eu sempre falo pra vocês, eu não sou, né, especialista em notas. Porém, gente, você, assim que borrifa esse perfume, você consegue sentir bem evidente essa nota de laranja amarga. Como se fosse a baga, sabe, da laranja. Você sente, assim, bem evidente mesmo. A tangerina também, por isso que ele tem uma saída, assim, levemente cítrica e super suculenta. Porque eu sinto também um adocicado, sabe? Porém, não é um adocicado que te lembre coisa de comer, né? Gourmet, não. É um adocicado mais sensual, sabe? Mais elegante, mais chique. É maravilhoso essa mistura aí do cítrico, né, com o floral e um pouco do adocicado. Eu gostei demais. A pimenta rosa na minha pele ficou bem discreta, coisa que eu amei. Porque quando a pimenta rosa na minha pele fica muito evidente, me dá um pouquinho, assim, de ardor, sabe? No nariz, a hora que eu borrifo o perfume. E esse aqui, eu não senti isso. Eu gostei muito mesmo. O liro do vale também eu sinto bem presente. É que dá essa elegância pra fragrância. E eu gostei demais. O jasmin também. O patchouli, eu sinto muito no perfume. Mas não é aquele patchouli, assim, muito intenso, não. E a priprioca, coisa que eu tinha medo, sabe? Porque eu tenho o perfume Ecos, né? Do Brasil, priprioca. Eu acho que é assim o nome. E é muito forte a nota. Então, eu tava com um pouquinho de medo de sentir muito nesse perfume aqui. E não me agradar, sabe? Por conta disso. Mas ele é bem discreto, assim, porque eu praticamente nem senti. Eu gostei demais desse perfume. Ele é super elegante. Aquele perfume, gente, de mulherão, sabe? E essa saída adocicada que eu sinto nessa fragrância, deixa o perfume também um pouco sensual. Eu gostei muito. Na minha pele, gente, ele exalou por volta, assim, de uma hora, uma hora e meia. Fixação de umas seis, sete horas. Porém, não é aquele perfume bomba, tá? Depois de umas três horas, ele ficou, assim, mais rente a minha pele. Porém, conforme eu me movimentava, eu ainda conseguia sentir o perfume dando uma leve, uma discreta projetada. Gostei demais. Ele, gente, a hora que assenta na pele, eu senti que ele tem bastante o DNA do Luna intenso. Eu não sei se é por conta da nota de patchouli, né? Eu não sei. Com o tradicional, né, eu não senti nada parecido, mas com o Luna intenso, teve momentos, assim, que eu senti uma semelhança, tá? Eu até borrifei um de um lado do meu braço e no outro braço o outro e eu consegui sentir essa semelhança. Porém, assim, quando o perfume tá secando, sabe? Quando ele assenta na pele, tá? Eu gostei demais. Pra mim, super valeu a pena. E é isso, gente, que eu tenho pra falar de imediato pra vocês do Luna intenso. Luna radiante, quer dizer. Deixa aqui nos comentários se vocês já testaram esse perfume, que eu vou amar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.